A grande oportunidade do brasileiro conhecer esportes que ele nunca se interessou e enxergar esses esportes através dos melhores atletas do mundo em cada modalidade. Para nós, o que é uma potência olímpica? É ser top 10, ou seja, estar lá pelo número total de medalhas entre os 10 primeiros. No nosso caso, é a 10ª posição que a gente está olhando. A Olimpíada de 2016 significa continuidade da minha carreira. É um sonho estar em uma Olimpíada e é um sonho estar em uma Olimpíada no meu país. Fica incógnita a participação dos nossos atletas. Eu não tenho confiança de que forma a gente vai reagir a esse grande evento que vai ser em casa. Comecei a imaginar todos os meus familiares virem, ver eu lutar em uma Olimpíada. Uma coisa muito difícil de acontecer. Quando criança eu sonhei em estar em um pódio olímpico, às vezes muitas das pessoas pensam que é um sonho muito acima do normal. A gente também quer medalha, a gente quer tudo. A gente quer fazer história no nosso país, então acho que a gente vai com tudo aí para cima. Todas as quatro Olimpíadas que eu participei, já vi de tudo. Uma Olimpíada que a gente sai sem nenhuma medalha de ouro, uma Olimpíada que a gente sai com três medalhas de ouro. Você colocar medalha olímpica no peito, dá mais de ouro, não tem explicação. Dali para frente não tem mais nada. Qual que é o topo? O topo de ouro olímpico. Olimpíadas que a gente sai bem do que o bottleneck é mais selvagem, que a gente protegeu daquiado a terra pela la boa 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 boa. Olimpíada que o nogrado pergunta, Que medalha que você tem mais carinho? Pra mim, medalha de campeonato mundial e de Olimpíada, que eu tenho oito, como meus filhos, eu não tenho o filho que eu gosto mais. Eu gosto de todos, são diferentes, cada um tem um sabor, um jeitinho, mas eu gosto igual de todas elas, da ouro, da prata, da bronze. Muda completamente a sua vida. Todo mundo, no primeiro minuto, vai falar comigo, primeira linha do meu currículo é medalhista olímpico. O resto vem embaixo, ninguém quer saber se eu estudei, se eu não estudei, se eu falo inglês, italiano, espanhol. Eu não olhei nem o tempo, eu já fui logo direto na parte do lado, onde já dá a colocação, né? Então, na hora que a gente olhou, eu não quis nem saber quanto que eu fiz. Primeiro eu vi, segundo, beleza, foi. Não tem explicação. Você chegou na competição mais de alto nível que existe no esporte olímpico. Pô, você vê vários atletas passando por você, vários atletas que você vê na televisão competindo também, conhecido mundialmente. Eu lembro que eu entrei naquele pódio, olhando para todos os detalhes, tentando absorver o máximo daquele momento, né? Estou aqui porque eu fui medalhista olímpico, eu diria. Eu acho que isso a gente tenta incutir na cabeça de todos os moleques. Se é uma coisa que ninguém te tira ou que ficou na memória, né? Essa é uma pergunta super difícil, quer dizer, o Brasil vai conseguir atingir o top 10 de número de medalhas? Eu acho que o principal documento que comprova isso, ter a base de tudo isso é o mapa estratégico, daqui saiu a meta, né? Ou seja, ser top 10, ganhar em mais de 10 modalidades, que eu chamo de sustentabilidade, ou seja, ganhar em mais de 10 modalidades me dá uma possibilidade de eu manter isso por muito tempo e não dominar só uma prova. Tem três países que são os fora de série, né? Eles jogam em outro mundo, Estados Unidos, Rússia e China, mais de 80 medalhas e algumas vezes mais de 100 medalhas. Tem um segundo grupo que não muda também há 24 anos, do quarto ao oitavo lugar são sempre os mesmos. E a décima posição nós vamos brigar com quem? Com a Itália, com a Coreia, com a Ucrânia, com a Holanda, com a Espanha, com o Canadá, com a Azerbaijão, com o Uzbequistão. Então são 17 países com Cuba que brigam por essas duas posições. O nono e o décimo tem sempre uma briguinha ali, mas a décima posição vai ser exatamente um desses 17 países vai chegar lá e é essa a nossa luta. Bom, primeiro eu acho que essa meta que eles colocaram foi pré-estabelecida através de estatísticas. Sempre acontece que, mesmo o país que está no fórum desses 10, quando ele cedia os Jogos Olímpicos, a tendência é que ele melhore dentro do ranking e que ele consiga, às vezes, não entrar no top 10, mas fazer história. É capaz de atingir, sim. Eu acho que vai ser muito legal, porque todos os atletas têm capacidade de chegar e conquistar uma medalha, ter um grande desempenho nos Jogos Olímpicos. Vai depender da cabeça de cada um no dia que acordar, no dia da sua prova, e fazer o seu melhor. Tem que criar grandes expectativas, sim. Eu acho que a gente está no caminho certo. Todo mundo fala, não, é muito ousado. Eu acredito que não. A gente vai trabalhar para chegar desse 10, ou nono, oitavo, sétimo, aí não importa. Quando você faz o indicador, você faz um raio-x da situação atual e de uma projeção, uma estimativa. Então, se você perguntar para mim, eu dou a chance de ganhar 0 a 7 medalhas, e eu pegar 7 como número de medalhas do Brasil, pô, o cara está super otimista. Então, vamos ser mais conservador, 4? Pô, mas 4 é o máximo. A natação nunca ganhou 4 medalhas. Mas é a realidade. Eu acho que quando você coloca uma meta, você tem que planejar para chegar a essa meta. não são em 4 anos que você vai conseguir pegar uma varinha de condão e ir lá e vou estar entre os 10. Um país que vai sediar uma Olimpíada, ele tem que estar com isso no radar pelo menos a 3 ciclos olímpicos, pelo menos. E não depois de, quando está faltando 4 anos, sair correndo para definir uma meta. Acho importante, porque sem você colocar uma maçãzinha lá na frente ou um queijinho lá para o ratinho chegar, talvez fique uma coisa meio solta. Mas eu acho que não basta você... Ah, a gente quer estar entre os 10. Eu tenho que dar condições para a gente estar entre os 10. O investimento está sendo muito bem feito. Um investimento, você deu uns 700 milhões da Lei Aguinaldo Privo e há muito mais de 700 milhões de outras fontes. Plano medalha, convênios com as confederações. Foi uma coisa que eles falaram que podia ser e aconteceu. A gente teve o Bolsa Apódio ajudando, consegui patrocínios que eu nunca tive, estou tendo agora. Nos últimos 4 anos, a gente teve oportunidade de filmagens subaquáticas, biomecânica. Então, assim, eu acredito que a gente teve uma baita de uma preparação. E eles não estão só preocupados com um ou dois esportes, e sim, no geral. Eles têm cada pessoa, um setor, um grupo, que trabalha só com aquele esporte. Aí tem outro grupo que trabalha com outro esporte. Então, eles estão trabalhando com todos os esportes olímpicos do Brasil. Toda a ideia que a gente tinha, tanto de viagens, de competições, de treinamentos, não temos nada a deixar a desejar, assim. Não foi nada, tipo, ah, não vai dar para fazer. O que acontecia com a nossa geração, lá atrás, de 30 anos, que a gente dizia que tinha sempre um amuleto. Ah, se eu tivesse ficado na Ásia há 10 dias, eu tinha ganho a medalha. Não tem mais o se. Se o cara foi. Se eu tivesse comprado o barco novo, tem o barco novo. Se eu tivesse feito terapia do sono, tem terapia do sono. Montamos o projeto para que ninguém tivesse amuleto. Eu acho que a gente vai ter um fator que é muito importante e que a gente nunca teve, que é fazer em casa. Eu não consigo identificar ainda se isso é bom ou ruim. Eu prefiro nem pensar nos Jogos Olímpicos, nem imaginar que eu vou lutar na Olimpíada, e sim que vai ser uma competição normal. Eu quero encarar a Olimpíada como um campeonato brasileiro, uma competição pequena, até mesmo para não vir aquela tensão, aquela ansiedade. No meu caso, eu acredito que seja totalmente positivo. Pelo fato de ter a torcida brasileira do seu lado, todos vão estar torcendo por você. 20, 30, mil, um monte de pessoas ali dentro do ginásio e também fora, te passando essa energia. Isso ajuda bastante e faz a diferença. Aquela semana é uma pressão, e são pressões de vários lados. É a pressão do atleta, que fala, se não for agora, será que eu vou daqui a quatro anos? Quer dizer, você já tem uma pressão interna muito forte. Depois, se você tem uma cobrança da federação, do COBE, do Ministério dos Esportes, do próprio governo, fala, pô, meu, eu pus um monte de dinheiro em você, agora você me dá o retorno. Devem estar dando uma atenção especial, mas eu me preocupo um pouco. Eu acho que a gente, às vezes, não é até melhor nessa performance em grandes eventos, por não ter essa capacidade de sustentar o emocional. A gente foi buscar alguns especialistas que viveram isso, né? Vou dar um exemplo, o Michael Johnson, que jogou, foi do bicampeão olímpico no atletismo em Atlanta, em 96. O que te incomodou mais nos jogos em casa? O que foi bom e o que foi ruim? Ele falou, pior de tudo, tickets, ingressos. Tentem blindar os caras disso. Já fizemos um programa, The Family and Friends, pensando como é que a gente protege, como é que a gente blinda um pouquinho mais o atleta. Fazem parte dessa equipe de 29 profissionais, psiquiatra, psicólogo, coaching, que preparam a cabeça dos atletas sempre. Foram situações difíceis que eu passei nas duas Olimpíadas. Eu tinha aquele sonho de estar numa Olimpíada, achei que ia ser tudo perfeito, mas não é bem assim. Brinco que eu estaria com uma pressão muito maior em cima de mim, talvez, se essa medalha não tivesse vindo em 2012. Porque não pela medalha, não pelo resultado, acho que não pela pressão fora, ou pela pressão de qualquer pessoa que seja, sabe? Não estou nem falando de técnico, de imprensa, de nada, mas é uma pressão dentro de nós mesmos. Porque antes de tudo isso, a gente sonha, é um sonho de vida, é uma realização. Eu até pensava em parar antes, mas aí eu resolvi continuar até 2016, por conta da Olimpíada aqui no Brasil. Lógico, a pressão é muito maior, a cobrança, mas acho que o atleta tem que saber lidar com isso, porque se ele não souber lidar com isso, ele não vai ser um atleta de ponta. Meta é um negócio que vai ser difícil, se fosse fácil, não era meta, era brincadeira. Outro dia brincaram, mas você acha que nós vamos acabar conseguindo alcançar a meta no último dia? Eu falei, pô, é assim que a meta não estava bem desenhada. Se for no último, pelo último dia, é exatamente o que a gente estava esperando. Tem, às vezes, uma pessoa que nem está ali disputando entre os cinco melhores, dez melhores, de repente, nos Jogos Olímpicos, pode estar pronto em busca dessa medalha. Então, acho que todo mundo tem que acreditar nisso aí, acreditar no que o Cobb falou também. E se ela não acontecer? Eu vou continuar dormindo tranquilo. O trabalho que foi feito nesses últimos dez anos mudou completamente a cara do esporte brasileiro. Quem não tinha treinador, nós trouxemos o melhor russo da ginástica, o melhor croata do polo aquático, a japonesa para o judô, o melhor espanhol da canoagem no mundo, o campeão olímpico do basquete da Argentina, ou seja, a melhor preparação da história do Brasil para os Jogos Olímpicos. Você quer transformar o Brasil em uma potência olímpica? É um projeto de 25, 30 anos. E tem gente que acha que depois que ganhar a medalha, vai estar no... Ledo engano, filho. Quando a gente voltou de Atlanta, eu sentada só escutava, um falando, ah, e agora? Como que vai ser? Como que eu vou pagar meu aluguel? Pergunta aí para os poucos medalhistas brasileiros hoje se alguma coisa mudou depois de uma Olimpíada. Ninguém tem um orçamento infinito. Não dá para dizer isso. Esse CIPA, se eu tivesse 400 bilhões, todo mundo ia ter Ferrari de ouro. Legal. Mas ninguém tem. Não existe no jornal, não existe nos bancos que eu trabalhei, na minha casa, nem no esporte brasileiro, nem no esporte americano, nem no esporte russo, alemão, japonês ou chinês. Acho que, independente de investir mais ou menos, a gente vem investindo bastante, muito direcionado para o atendimento. O esporte, a prática esportiva, como cultura esportiva, depende muito de município, de governo, de estado e de políticas públicas. A Olimpíada é, sim, um evento absurdamente inspiracional, mas essa inspiração, ela morre se você não tiver o processo. Onde começa isso? Com a criança, e onde as crianças estão? Na escola. Quem é o multiplicador da escola? É o professor. A gente não tem o professor. A gente tem alguns professores. Tem que ter o profissional que entenda, da ação, para poder lapidar essas crianças. A gente não pode olhar a Olimpíada como um ponto de chegada, tem que ser o ponto de largada de todo esse processo. O que é esse que é o grande legado da atividade física, do esporte? A prática do exercício é o grande legado? A gente não pode só pensar em quem ia trazer medalha esse ano. É um legado que envolve um país todo num sistema nosso que não funciona. Eu acredito num crescimento do nosso país depois desses jogos. A minha vitória abriu portas para muitas pessoas. O meu filho, por exemplo, joga basquete. Ele vai ficar louco na hora que ele vê um cara da NBA, ao vivo, um cara de 2 metros e 10, 2 metros e 20. Eu fico contente pelo que eu consegui fazer, pelo que eu conquistei, colocar meu nome ali na história, mas ainda não estou satisfeita, ainda quero um pouquinho mais. O mais importante hoje é ver o público não só como público, e sim como o torcedor, o incentivador. O que foi necessário, aconteceu. Ah, pô, não batemos a meta, ficamos em décimo primeiro, décimo segundo. Faz parte do jogo. Eu acho que vai ser uma ressaca brava, porque vai coincidir não só com o término de um evento que se tinha muita expectativa, e a situação econômica do nosso país. A minha visão das Olimpíadas do Brasil é um pouco dessa, né? A gente tem a preocupação com a economia estar ruim, tem um estresse muito grande para o país fazer isso. O esporte olímpico não para. Vai continuar, tem 2020, 2024, 2028 e não para. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.